aí galera estamos aqui no sítio mais uma vez mais precisamente aqui no sítio sobrado orói ceará interior do ceará para quem curte a natureza é muito bacana as florezinhas aqui no campo as borboletas esse clima de sertão é encantador vou deixar vocês aí com as imagens aqui do sítio se é que é amante da natureza e curte aí o vídeo compartilha se inscreve aí no canal para dar uma força aqui para o seu colega beleza aquele casarão ali é a casa da minha avó essa casa ela tem mais ou menos uns 300 anos ela foi quando foi feita na época dos coronéis aqui no ceará ainda meu tataravô era dono dessas terras aqui fiz esse casarão qualquer dia eu faço um vídeo mostrando para vocês o casarão era bem na época dos escravos ainda escravatura do brasil e hoje tem essa paz aqui nesse lugar olha que bacana fazer um giro aqui tem as ovelhinhas aqui comendo pé de itamarinha mostrar para vocês aqui a gente está bem no morro caixa d'água aqui do sítio sobrado aqui tem uns pés de ata fartura nordeste apesar das dificuldades hídricas é esse período é bem farto para quem gosta de sertão aí ó tá aí vida simples do campo e esse céu aqui azul bonito olha lá as florezinhas eu não sei como chama essa plantinha aqui na sua região aqui no interior do ceará essa raminha com essas flores aqui chama simpatia deixa no comentário aí como que chama na sua região aí esse essas plantas ok quem puder compartilhar o vídeo aí se inscrever no canal aí para dar uma força aqui para a gente que mora no interior todo dia a gente está postando um vídeo novo aí mostrando alguma coisa da natureza isso é bem bacana valeu fica com Deus forte abraço a todos vocês